É só desligar seu celular pra te fazer vibrar Você me tem na mão, cuidado ao jogar comigo Eu me perco no seu olhar, lindo igual o luar Preto igual a noite, gostosa seu beijador É só desligar seu celular pra te fazer vibrar Você me tem na mão, cuidado ao jogar comigo Eu me perco no seu olhar, lindo igual o luar Preto igual a noite, gostosa seu beijador Tu me comprasse ou me vender? Defete, não tem você Embate, pulo de mila, me vicio em torpreio Trouxe a paz e o meu lazer, quis até comprar um apelo Bem do lado da sua casa pra tu nunca me esquecer Aí eu bato na sua porta com a maior cara torta Pergunto se tem açúcar, quer pra eu fazer uma torta Pergunto se você gosta Depois faço uma aposta que se tu provar não gosta Depois tu faz uma torta É só desligar seu celular pra te fazer vibrar Você me tem na mão, cuidado ao jogar comigo Eu me perco no seu olhar, lindo igual o luar Preto igual a noite, gostosa seu beijador É só desligar seu celular pra te fazer vibrar Você me tem na mão, cuidado ao jogar comigo Eu me perco no seu olhar, lindo igual o luar Preto igual a noite, gostosa seu beijador Sou doce Sou doce mas não gruda se não mela Igual deixa sua cueca e depois vou embora Pior que cê sabe onde é meu ninho Aprendeu a dar carinho no milinho você se joga Tá quase me ganhando, é que eu tô me esquivando Porque bandida não namora, é só ficar ficando Aí tu vem sarrando, sabe que eu tô gostando Devo meu coração na bandeja, eu tô falando Obim, assim, só não pisar em mim Eu já sofri de amor e não quero isso pra mim Obim, Obim, por que cê faz assim? Se for pra ficar, fica assim, não for vou por um fim É só desligar seu celular pra te fazer vibrar Você me tem na mão, cuidado ao jogar comigo Eu me perco no seu olhar, lindo igual o luar Preto igual a noite Pra eu te fazer vibrar Você me tem na mão, cuidado ao jogar comigo Eu me perco no seu olhar, lindo igual o luar Preto igual a noite Oh yeah